Aê, ó, brecado de fila, sonho da tua filha Os vermes passa na placa, na Jaume Tô artista, senhor, tô aqui pra fazer história O que eu posso fazer se tua filhona pode encosta Vou colocar bateta na piroca, colocar bateta na piroca Que eu já lutar comigo, encontrando aí não há que possa Vou colocar bateta na piroca, colocar bateta na piroca P.A.G.A. é nóis encontrando aí não há que possa Vou colocar bateta na piroca, colocar bateta na piroca Que eu já lutar comigo, encontrando aí não há que possa Vou colocar bateta na piroca Vou colocar bateta na piroca, colocar bateta na piroca Bregado de fila, sonho da tua filha Os vermes passa na placa, na jaumilha Tô artista senhor, tô aqui pra fazer história O que eu posso fazer se tua filhona bate e più cibo Vô colocante na piroca, colocante na piroca Que io zoro tastai comigo e encontrò noi non ha que possa Vou colocarанс bastante piroca, colocante na piroca Par atenção piroca Foot Challenge gonna yell darle berio qua Que io zoro tastai comigo e encontrò noi non ha que possa Vou colocarанс bastante piroca Coloca o tempo de dar a virada Coloca o tempo de dar a virada A ver ele é me